Salve, salve, alem nobre! Hoje tá aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão aí, doutorado da telinha. Rapaziada, é o seguinte, recentemente eu fiz um vídeo do iFood, né, mano, que era pedindo o maior pastel e eu não aguentei comer. A gente comeu entre eu, o Renan, o Léo, o Eduardinho e o Renato. Comeu, mano, dividindo em pedacinho em pedacinho porque eu não tava aguentando mais. E aquele lanche, rapaziada, juro pra vocês, era enorme, mas aquele lanche era tipo, como pode dizer? Só dois ingredientes, que era presunto e carne, tá ligado? É só isso. Só que hoje veio um convidado aqui pra nossa casa, um convidado, posso dizer, de peso, né, porque é um cara muito conhecido. Hoje estamos aqui, boto esse, vem cá, boto, vem cá, vem cá, vem cá. Já vi que tem rango. Hoje tem rango, que é o seguinte, eu voltei com uma série antigassa do meu canal, que é pedindo comida no iFood. Eu peço o melhor lanche, pior, o melhor, o mais caro, o mais bravíssimo, o mais ruim, o melhor avaliação e o pior. E eu pedi um pastel enorme E eu comi, eu e mais 5 amigos Pra gente dividir, porque eu não aguentava comer inteiro Só que assim, ele era Como pode dizer? Ele não era todo recheado Ele era só dois ingredientes Não, ele era recheado pra caramba Mas ele era só dois ingredientes Que era carne e presunto Só que hoje eu quero te dar um desafio Eu quero ver se você tem cara pra entrar Pra casa dos Hunty Eu quero ver se vai entrar pra casa dos Hunty Mas vamos fazer assim, ó É mais ou menos assim? Não, maior Assim? Assim, mano E é cheio Só que hoje não vai ser só dois ingredientes A gente vai pedir o X tudo O cara vai achar a tampinha de garrafa Vai botar ali, vai achar uma bola de sinuca E vai botar dentro do pastel Hoje você vai escolher todos os ingredientes que você quiser Claro, você fala, Gui, eu não gosto de bacon Você tira o bacon, ah, eu não gosto de ovo Tira o ovo Não, mano, eu assim, ó, pode fazer o X tudo, tudo Tudo, tudo, tudo É, só tira o bacon que eu tô de regime, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, ó Rapaziada, vou achar agora um iFood Aquele pastel que eu pedi E você vai ser... Eu vou comer pastel, você não vai comer Léo, não, não, não Isso, isso aqui é dieta Proteina, olha as folhas de queijo dele Mas tem que ter Léo, lembra aquele pastel gigante que a gente comeu em cinco? Lembro A gente vai, eu vou pedir um inteiro pro boto Eu quero ver se ele tem capacidade de aguentar Você fez aqui eu emagrecer um pouquinho? Mesma coisa, Léo Uou Não, o Léo emagreceu Ô, Bruno, ele falou que eu tava a mesma coisa Eu me encontrei aqui no meu cheque O Léo emagreceu, mano Vai, tira a camiseta aí, Léo Ó, ó Ô, Léo Só roubou um pito Só Tô louco aqui Verdade, o Léo emagreceu pra caramba, mano Será, mano? Pra caramba E o Bruno Só que... Emagreceu, né? E agora eu tô indo pro projetinho também Chama É, você tá igual Não, ele emagreceu Deu uma emagrecedinha O Boto emagreceu Deu uma diferença Você viu Ele emagreceu Você viu o boneco do mini-crack Cabeçudo Deixa eu ver Uou Tá nervosa Nossa, filho da mãe Nego Ó, eu tomo Toma, então Topa Eu tomo porque assim, ó Depois Você sabe qual a gente chama pro Elite E depois eu vou ter que entrar num rigoroso É verdade? Então aproveita agora, filho Aproveita agora Então, rapaziada Eu vou entrar agora no iFood E o Boto vai escolher os ingredientes que ele quiser Então, Boto Seguinte Pastelão Você escolhe os seus ingredientes Você pode colocar tudo Posso escolher mesmo? Tudo? Ou você pode colocar tudo Ou você coloca o que você quiser Você fala, ah, eu não gosto disso Não gosto daqui Eu gosto só disso aqui Você que sabe, irmão Cara, tem até salsicha Tem Ovo frito Ovo cozido Viado Londrina, irmão Londrina tem tudo Batata, palha, tomate, pica Tomate faz mal Tomate faz o quê? Mal Carne Carne é bom, eu gosto Carne é bom Vai, deixa eu ver o que mais Pode você escolher se quiser Mano, vamos pitar Vamos pegar salsicha e ovo Salsicha e ovo Entendi, acho que tá bom Ó, salsicha é bom Pega orelha, pega o catupiry Pega o que você quiser Pega o catupiry Ó, tem seis ingredientes que você pode pegar Queijo Queijo Frango Aí ó, top Mano, escolheu três coisas Que é ó Caramba Eu sei que, eu sei como é grande Então Nossa, quem não bota o ovo com zíper no botão, velho Eu vou pedir uma coca 2 litros É, tem coca Você gosta de coca? Gosto Então eu vou pedir uma coca 2 litros também, rapaziada Pra finalizar o pedido É Mas é de gestão Ó, seguinte, fala um coca que é mentira, ó Ah, não tem Tem 2 litros? Tem Não, tem de 1 litro Vou pedir uma de 1 litro Ah, não, tem 2 litros, ó Ah, eu também quero pastel de salão Mano, você não vai comentar comigo, mano? Não, não, não Pede um pastel doce pra mim Ah, não, 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 não Ó, esse Bruno é bem copiado, mano É, mano, pede um doce pra mim Pariado Fica com esse pastel doce, merda Com respeito, meu líder Nossa, é Não, tem de pastel doce aqui, calma aí É, mano É isso O que você quer? Mano, chocolate branco preto Só chocolate não é normal mesmo Fazer Não Caramba Vigilhau Uh Vigilhau, Bruno, até ganhou o passeio Yeah Rapaziada Pedilha Pedilha O cara quer doce, doce, doce Heee Pô, é o seguinte Já fiz seu pedido Fechão, vamos esperar agora Vamos esperar Mano, o cara vai falar assim Quem que bota o... Eu quero ver Eu quero ver na hora que chegar o tamanho Você vai se impressionar, nego De coração Se você comer, eu te dou 200 reais de pizza Diga Viado, você vai perder 200 reais Viado, você vai perder 200 então, viado É verdade, eu gosto do nosso potemanino Viado, você vai perder 200 então Viado, você vai perder 200 então Viado, seu Comeu tudo, irmão Então, rapaziada Vamos esperar agora Vem até o final, deixe seu like E eu tô confiante que o Boto vai conseguir Mas é o que eu falo, Boto Ó, 2022 Projetinho Dietinha Não falo nem pelo corpo Pela saúde Tá bom? Então Eu vou te ajudar Porque, rapaziada Eu também tô entrando num projetinho Tem dia que eu vou comer besteira Tem o seu dia do bicho Mas, mano Sempre se alimentar bem Fazer um negocinho Então, mano Vamos esperar E vamos ver o tamanho desse pastel Vamos, irmão? Rapaziada, é o seguinte Pra vocês foi alguns segundinhos Mas chegou O nosso pastéis Seguinte Pega Pega Tá louco, fi Ó, isso aqui É seu, Barreto Ó, pedi aqui Eu pedi Eu pedi Eu não pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi a qualquer dois litinhos também E olha só O tamanho Ô, Boto Vem cá, Boto Senta aqui Senta aqui, Boto Senta aqui, Boto Que eu quero que você veja o tamanho desse pastel na sua mão, viado Ô, pastel Senta Senta aí, Boto Vamos ver, vamos ver Olha isso aqui, ó Tem até um bilhetinho aqui que eu vou ler daqui a pouco Calma aí Nego, olha o tamanho Caraca, velho Viado, olha o peso Não, peraí, ó Léo, pega aqui na mão pra você ver o peso Olha o peso do pastel, viado Segura aqui Viado Viado Viado, juro que tem Mano, segura aí pra você ver que o bagulho é louco Nossa, viado É um alter Boto Abre e se divirta Se não Se falar assim, não tô aguentando comer Top Tem Quatro nega aqui querendo comer também É louco, velho Hein? Ó, pra não deixar que eu sou ruim contigo, Léo Fica com uma carta pra você Obrigado Acho que é uma cartinha mesmo Tomara que você coma esse negócio de uma diarreia Tá, louco Vai ter que sair de algum jeito Mano, olha isso aqui, mano Velho, é muito grande É um pedaço aí Primeiro um, hein Calma aí, deixa na minha thumbnail antes de tudo Calma aí O pastelzão é recheado, hein, velho Mano, é recheado É recheado Dos pés a cabeça Mano, olha isso aqui, meus amigos Olha o tamanho desse pastel, ó Olha isso, meus amigos Irmão, Boto, você não vai aguentar, Boto Boto, você não vai aguentar Olha a cara do Boto de tipo, velho Acho que não Viado, é um recheio aqui, outro aqui, outro aqui Viado, olha isso Ô, Tim Só... Não, não, não Ai... Ah, Léo, o pastel é deles, viado Não quero ajuda Eu quero ver Ó, Léo, olha a pressão Eu acho que ele não vai aguentar E aí a gente come tudo o resto A gente come com força O recanto Boto, vai Eu vou fazer isso aqui, vou até pegar o cronômetro Eu quero ver em quanto tempo o Boto consegue comer esse pastel Mano, ele começou Vai, ó, seguinte, Boto Cronômetro Um, dois, três Valendo Mano, está aqui Agora o grande desafio O pastel FAMÍLIA, mano Víado, Boto Tem salsicha, mano Ô, e lembrando Eu pedi pro pessoal do iFood Dá uma caprichada, tá ligado? O pessoal caprichou mesmo Vai, Boto Dá aquela mordida, meu irmão Nossa senhora É gostoso? É verdade? Como os caras fizeram isso aqui? Mano, eu não sei Tão cedo também na mesa Deixa uma piscirada Eu não sei qual que é o tamanho que os caras tem, mas é grande, viado Tem uma colher, Boto Tem uma colher pra você Quer um pedacinho, hein, Léo? Quero, mas é um pedaço de... Viado Nossa Qual que eu pego? Você não vai deixar o Léo comer nem um pouquinho, mano Tadinho, mano Eu acho que o Boto vai conseguir, mano Porque ele já tá quase na metade Não pego Já tá E o Cê, cadê o seu? Cadê o seu? O meu aqui tá simples É simples aqui, só um docinho Nossa, meu irmão Aí, vou, outra colherzinha pra você comer Nossa, viado Nossa, que maldade, velho É maldade pra comer mais rápido Eu tô ajudando ele Mano, ó, o pedaço do pastel enche a colher inteira dessa gigante Você queria aquelas colherzinhas de chá? Não, né? Ô, Boto, você já comeu um bagulho Ó, eu sei que o lanche do Boquinha era grande Mas qual que você acha que é o maior? Aquele lanche ou esse pastel? Acho que é o pastel Acho que é o pastel É, mano Eu acho que bate de frente, mano Qual que é o maior? Do Gui ou do Boca? Qual que é o maior? Fala pra mim, não Fala pra mim agora, qual que é o maior? O meu ou do Boca? O meu Não, não O meu ou do Boca? Qual que você achou mais gostoso e maior? Isso vai ser motivo Tem motivo de investigação? Tem motivo de quê? Motivo, mocinho De investigação, isso que ele tá falando Mano, o Boto tá aqui faz um minuto e meio E ele ainda não acabou o pastel, mano Boto Boto, tem 5 minutos que eu vou fazer pastel Boto, 5 minutos, Boto 5 minutos e eu te faço um pix Ó, o Bruno vai fazer um pix de 200 E eu vou fazer um pix de mais 100 Vai, Boto Vai, Boto Vai Tem 5 minutos, Boto Cê consegue, Boto Cê consegue, Boto Como assim? Cê tem que fazer Se ele comer tudo em 5 minutos Eu faço um pix pra ele de 100 E... E eu de 200 O Bruno de 200, mano Que o Bruno já tinha prometido Ih, tem uns 3... Ué, caramba O cachorro vai pegar o pedaço e ele Se afaste pra lá Cê vai falar, cachorro doido Ó, tem uns 3 quilos de pastel aqui, Boto Viado, cê falar Gui, não aguento Desistir Mano, cê falar que desistiu Olha os caras aqui, ó Vai logo, Boto Fala que desistiu Vai, vai, Léo Vai, vai, ataca também Peraí, calma Antes de tudo Antes de tudo, desistiu Mano, até eu entenderia Porque, mano Não tem como, rapaz Olha o tamanho disso aqui Desse brucudu aqui Desse pastel Viado, ó Ó, antes de tudo Isso aqui é um pastel normal Esse que é um pastel normal Dá pra cortar em 3 pastéis A metade do pastel, viado Ah, Bruno Só tira uma... Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Ah, dieta, né, viado Peraí lá Você que tá trabalhando aí É isso aí, tu guru Vem aqui Com o pastel Viado, eu posso dar uma mordidinha? Ah, não, eu também tô de dieta, mano Não vou arriscar Aê, Carlão Aqui, ó Olha a dieta, pai Olha a fidelidade, que é a pureza Boto Então, é isso, nego Olha como que come um pastel, não é? Vai Ensina, ensina, ensina Mano, para lá Dói lá Hum, hum Nossa Dá o Corbucci Mas o amor Porque ele tá comendo assim? Hã? Porque é de salsicha Aaaaaaah Pegamos O Boto O Boto não perdeu a um, olhado Porque ele já tá... Ele já tá aqui, ó Vai, falamos que eu tô ontem E o seu, Leão Provadíssimo Nervoso Mano, esse pastel de coração O bagulho é louco Mano, o bagulho é louco O Leão já comeu É, o Leão tava comendo Não, foi uma hora Não adianta É verdade, Mano, ó Pra não falar mentira, rapaziada Olha o que que eu vou comer hoje E eu pedi aqui, ó Fit, marmita fit Que realmente, mano Eu tô num projetinho nervoso Rapaziada, é o seguinte Vamos mostrar minha marmitinha Pra vocês verem Que, mano, eu tô Seguindo certinho, ó Pediu um negocinho de petisquinho Nossa, pra cachorro Levinho Pediu um suco E pediu uma marmichona aqui, rapaziada Se liga só como que é minha marmitinha Ó, minha marmitinha fits, ó É ovo Arroz com feijão E uma mandioquinha, mano Se fosse eu Antes, eu ia comer umas quatro Dessas Quase, meus amigos Nossa, limpou alguma coisa? Limpou a boca dele na minha bermuda Nossa, viado Ô, Bruno tá de parabéns Consigo comer uma boa parte do pastel Ah, Boto Tu jogou aqui? Você tá fraco, Boto Você tá fraco Ó, eu sou um líder, eu tenho que me respeitar Ó, quem tá querendo participar aqui Que vai ganhar do seu estudo Ó, vai ganhar Aí Boto, tamo junto Valeu, mano, por... Não, pode apertar, não tem problema, não Ó, uma coca Ninguém vai ser... Ó, Barreto, porra, cara Pra você aqui, ó Topinha, você é líder É sua coca, você faz o que quiser Se quiser compartilhar, você compartilha Se não quiser Aí, ó Tá acabando o ar Não, 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 não Pera, 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 ó Seguinte, a gente estuda Segura aqui, Dardinho Dá tampinha Vamos fazer um negócio legal, mano Fazer um negócio legal Vai Ô, meu parceiro O que você vai fazer? Ô, meu parceiro Se liga, meu parceiro Ó, você tá preparado? Ah, champanhe, mano É o que tá era, parceiro Ó, consegui a minha coca Não veio barulhão, mas fez um... Eu acho Eu sei que o teu ruto veio pra cá Em dezembro Porque ele vai ser o Papai Noel da cidade Ô, eu pegava, Dardinho Eu pegava Eu falei, não, eu sei que Eu não tô bravo Agora que a gente já terminou Pera, você tá leitoso Tô de impressão Ô, você tá na dúvida Uou Agora que a gente já terminou Nosso vídeo Como nós somos todas Pessoas comprometidas Vamos falar que nós estamos no DL, né? Ah, ah, não, Bruno Você não é... Nossa, cara Nossa Treta de elites É treta de elites Então, é isso, rapaziada Vou deixar o vídeo por aqui Se você curtiu, não esquece Deixa o seu like Tamo junto E comenta aí qual vai ser o próximo desafio, meus amigos